Olá, você que tá acompanhando a Multitv através das redes sociais, do YouTube, assista esse vídeo até o final. Sabe por quê? Porque nós viemos falar sobre carros dessas cores assim, ó, cores que não são tradicionais. E você, tem vontade? É claro. E não tem coragem? Ou tem medo da desvalorização? Não! Fizemos uma entrevista com o Fábio, gerente de vendas aqui na Nissan, que desmistificou tudo acerca do comércio e do mercado desses carros de cores mais ousadas. Assiste, fica aí com a gente. Fui! Deixa eu falar um negócio. Primeiro, obrigado por atender, viu? É comum a gente ver hoje em dia carros que não são daquelas cores padrão de antigamente, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade? Na minha época de vislumbrar um carro importado, carros coloridos ou de cor, por exemplo, bordô ou um ocre, né? Uma abóbora, assim, era visto meio negativamente no comércio, né? Sim, é que na verdade hoje é mito isso. Não temos mais isso, não existe mais, tá? Os carros, muito pelo contrário, as pessoas querem hoje uma exclusividade, querem ter um carro diferente, né? Então, as próprias montadoras, elas criaram isso. O carro vem com um teto de outra cor, a gente tem no caso do Kix, que ele tem aquele projeto teto flutuante, que naquele dá a sensação que o teto está desprendido da carroceria. Então, isso é uma exclusividade que os clientes têm buscado, né? Com relação às cores, não existe mais aquela depreciação, porque o carro é vermelho, é ocre, é azul, antigamente tinha isso, né? Que os carros terem que ser branco, preto, prata, né? Hoje caiu por terra isso, não tem mais, e muito pelo contrário, as pessoas querem ter uma exclusividade, querem ter um carro diferente, né? Não tem mais isso. As montadoras não seguem a mesma quantidade de produção, por exemplo, de um prata. Aqui nós temos uma versão que é o Centra, né? Aqui é na cor prata. É produzido a mesma quantidade de veículos daquela cor, que é um bordô, um vermelho... Vermelho Malbec. Vermelho Malbec. Do que o prata? Não, esse aqui é produzido em maior quantidade, né? Com certeza. O prata, o branco, são veículos que são produzidos em uma escala maior, né? Então, essas outras cores são um pouco mais restritas, até porque você não vê muito pelas ruas, né? Então, é para pessoas que têm um gosto mais refinado e querem realmente ter uma exclusividade, um carro diferente. Você tocou num assunto legal, pessoas que têm um gosto refinado. Às vezes eu tenho um gosto refinado, mas eu tenho medo de comprar o carro. Vou comprar o carro daqui um ano, dois anos. Vou querer trocar, Fábio? Vai estar muito mais desvalorizado do que um prata, por exemplo? Ou esse mercado do carro de cores alternativas no seminovo, também já não existe mais essa depreciação absurda? Não existe mais, né? No quesito depreciação, não. O que vai mudar, é lógico que existem mais pessoas querendo um carro prata do que um carro vermelho, por exemplo. Mas o cliente do carro vermelho, ele até paga mais por ter a exclusividade de ter um carro vermelho. Então, né? Além das cores externas, tem também as cores internas, né? Tem veículos que tem o banco em couro preto, couro, a interna sende, que a gente fala que é uma interna mais clara. Tem a interna maquiato, que é um marrom café. Então, assim, hoje, além da cor externa, as cores internas também estão sendo variadas. E a pessoa pode optar por isso também? Pode optar também. Principalmente no quesito, a gente tem como fazer isso de fábrica, né? Esse daqui, eu estou vendo que ele é o... Fugiu o nome? O bicolor. Isso, é, exato. Também não existe mais essa depreciação com um outro veículo, um outro automóvel da mesma categoria, um outro Kicks, no caso, que é uma cor só. Isso aqui é questão de gosto. O cara vem, compra e o preço é o mesmo. Exatamente. Na verdade, para você pedir de fábrica, existe um custo adicional para você vir com o teto pintado de outra cor. Mesmo porque é uma pintura perolizada, não é uma pintura simples. Então, tem todo um acabamento diferenciado para você ter um carro nesse perfil. E a tendência agora, né? E é tendência também. Então, assim, existem pessoas que compram o carro com o teto da mesma cor e pedem para plotar o teto de outra cor. Porque eles querem... De tanto que ele quer. De tanto que ele quer ter o carro exclusivo com a característica dele. Então, aí é a imaginação da pessoa. Tem gente que chega aqui, ah, eu quero um carro preto com o teto prata, o cinza com o teto laranja, o branco com o teto vermelho. Aí a pessoa vai de acordo com a imaginação e o desejo dela mesmo de consumo, né? O consumidor está cada vez mais ousado e optando por coisas exclusivas, né, Fábio? Você, é comum você atender clientes que querem personalizar o carro. Olha, eu quero uma roda diferente, o interior eu quero ele no tom café. Isso já é comum também. É comum e faz parte, né, da jornada de compra das pessoas, né? Já que vai fazer um investimento, eles querem ter um carro de acordo com o gosto deles. Então, a vantagem de você comprar um carro zero é isso. Você pode personalizar ele do jeito que você quiser. Isso era uma exclusividade dos carros super prêmio, né, dos carros luxo, né? Por exemplo, a Porsche você é capaz de personalizar até a costura do banco. E hoje as grandes montadoras nacionais ou importadas trazem isso para o consumidor que vai comprar um carro de um valor um pouco abaixo do que esse super luxo, né? Você vê, hoje você compra um Kix, que é um SUV da categoria, é luxo, né, porque ele tem tudo, mas você consegue personalizar o carro. Cada vez mais acessível a personalização de automóvel, né? Exatamente. Está acessível aí a todas as categorias, né? Então, hoje, se você quiser pegar um Marte e personalizar de como você quiser, é possível fazer. Até a Kix mais top, com todos os recursos tecnológicos que ela tem, né? Se você quiser escolher uma cor de banco, uma cor de teto, personalizar as rodas. Então, cada vez mais o consumidor tem optado por essa opção. E você de casa, que está assistindo aí, teria coragem? Você tem vontade, tem medo? Então, aí, ó, está esclarecido. O Fábio aqui da Nissan e Center, gerente de vendas, desmistificou. Hoje o mercado está aquecido e você, inclusive, paga até mais caro e a desvalorização acaba sendo até menor num carro de uma cor que não é padrão ou tradicional. Se você tem coragem, se você tem vontade, vai fundo. Vai fundo que o mercado está aquecido. Esse foi mais um Fui, assista a gente no canal do YouTube. Fique conosco, acesse aqui embaixo, ó, curta, comenta, compartilha, porque você sabe, a gente continua se vendo na Multitv. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.